O meu processo está julgado, tudo está perdido Ela deu a decisão Ela deu a decisão Ei, você vai ficar na mão Agora é sua solução Você vai ficar na mão Agora é sua solução O meu processo está perdido O meu processo está perdido Porém não tem mais solução Ela quer me deixar louco Ela me deixa sempre dancer Socorro Não quer me amar Não quer fazer carixa No primeiro Ela só quer provocar No seu arrenguejo Dança, dança, dança Na hora do amor Ela diz que se há Aí eu falo que o meu processo está perdido E 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 isso foi feliz vacina Datada sempre Ent expectativa Pela Agora e ella